Os gatos tão pequenos de nós outros São coisas muito grandes pra esse sim E a toda hora vão estar crescendo Você vai ver Essa pode? É? Essa é bonita? Melhor é? Mano, a baleleira vai passear Olha o quarto da água, pai Olha Olha o quarto da água, pai Olha o quarto da água, pai Olha o quarto da água, pai Olha o quarto da água, pai